O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é top five ali junto com, sei lá, Serra Leoa, países que têm uma desigualdade realmente gritante. A gente conseguiu construir, ao mesmo tempo, um paraíso fiscal para ricos no Brasil, uma coisa incrível. Quando a gente olha a estrutura tributária, especialmente no que diz respeito à tributação de dividendos, tributação de propriedade, de ganhos financeiros, porque as pessoas olham esse gráfico e devem se perguntar mas, espera aí, como assim? Como que os ricos não pagam imposto? Eles não pagam imposto porque a maior fonte de renda deles é praticamente isenta de impostos. Essa é a grande questão. Então, o desenho tributário nosso está feito de um jeito que tornou o Brasil um paraíso fiscal. Para quem é bilionário, não existe melhor lugar do mundo do que talvez o Brasil para ter a residência fiscal. Então, isso mostra a prioridade do nosso governo, do Estado brasileiro, como disse o André, que, ao invés de inverter a roda, a engrenagem, esse mecanismo ultraconcentrador de renda que a gente tem no Brasil, ele acaba fortalecendo, ele acaba, vamos dizer assim, robustecendo essa estrutura absurdamente desigual que a gente tem. Ninguém mais poderia reverter essa engrenagem que não o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ou qualquer Estado, é a única entidade, organização capaz de reequilibrar um sistema produtivo, no sentido de dar mais oportunidade para as pessoas, principalmente a parte de tributação. Aliás, isso se faz no mundo rico. Se a gente olhar Estados Unidos, Reino Unido, essas pessoas aí no gráfico do André pagam 40%, 50% do que elas ganham. O fisco americano, o fisco do Reino Unido, europeu, ele é extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Não tem essa moleza de achar que você vai ganhar, por exemplo, nos Estados Unidos, quem ganha mais de 200, 300 mil dólares, chega a pagar 40, 45, 50% de alíquota marginal. Então, no Brasil, a gente realmente conseguiu produzir uma aberração. E nesse momento de pandemia, fica ainda mais dramático isso. Porque está claro que quem mais precisa é quem menos tem. É evidente que os milionários e os bilionários não têm problema nenhum com a pandemia. Estão sofrendo um pouco. Algumas empresas que eles têm podem estar fechando, alguma dificuldade aqui e acolá. Mas quem é muito rico, está passando completamente incólume da pandemia. Enquanto que os mais pobres estão numa situação dramática. E também o que foi aprovado no Brasil em relação ao auxílio emergencial, ao mesmo tempo em que a alta de juros produz um aumento de custo da dívida pública da ordem de 45 bilhões. André, adorei o título lá que você fez, que o antecipação do auxílio emergencial para os ricos. Então, o Banco Central já providenciou a antecipação do auxílio emergencial para os ricos com esses 45 bilhões, que chega rapidinho, bem mais rápido do que o auxílio emergencial de quem realmente precisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.